Salve, salve, galera! VaptVupti aqui. Vou falar do Alexandre Pato, hein? Que foi lá na rede do Judas, do Traíra. Meio que babar o ovo do Traíra, né? Joga muito, não sei o quê. O Pato tá vendo tudo, a repercussão que tá dando aí a saída do Judas pro rival, né? E foi lá. Dá uma alfinetada no São Paulo, né? Mesmo vendo vários comentários de torcedores lá na rede do Judas. Dá uma alfinetada no São Paulo. Então, o Pato tem que botar uma cabeça. Você quer jogar fora, Pato? Admiração que o torcedor tem por ser, pela sua pessoa? Pela sua pessoa, tá? Porque o seu futebol faz tempo que você não joga nada, né? Mas a gente torceu pela sua chegada aí, pela admiração que a torcida tem com você. Agora você tem que botar lá na balança aí. Você quer jogar fora a admiração que o torcedor tem com você, Pato? Você quer jogar fora? Continua babando o ovo do Traíra lá do Judas, que você vai conseguir isso, viu, Pato? Ultimamente, você tem dado umas alfinetadas aí no... No São Paulo, em rede social. Você deve tá aí magoado, né? Pela sua saída, sua não continuidade do São Paulo. Só que seria mais esperto da sua parte aí, se você tá alfinetado com alguma pessoa do São Paulo, cita a pessoa, né? Seja aí treinador ou outra pessoa do São Paulo que você esteja aí chateado, cita a pessoa, tá? Não fique com essas indiretinhas pro São Paulo, não. Você sabe que a torcida tá puta com o Judas, com o Traíra, e você vai escrever um negócio desse aí pra dar uma alfinetada no São Paulo? Porra, mano. Você tá por dentro do que tá acontecendo aí, né? Então, Pato, se eu fosse você, eu não jogaria fora a admiração que o torcedor tem por você, não, tá? Porque essas postagens suas aí, alfinetando o São Paulo, só vai fazer o torcedor ficar com bronca de você. Tá? Só uma dica pro Alexandre Pato, que ele tem alfinetado o São Paulo aí, ultimamente, nas redes, né? Então, ele foi lá na... A última aí, ele foi lá na rede do Judas, né? Na foto do Judas, escreveu... Joga muito. Né? Mesmo vendo uns comentários dos torcedores putos da vida com o Judas lá. Então, só uma dica pro Pato aí, senão ele vai perder a admiração do torcedor também, ele deve estar sabendo que o torcedor tá puto da vida com o Judas aí. Beleza? Vá pro TV, se inscreva no canal, forte abraço, tamo junto.